Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso quarto e último dia do primeiro simpósio cariliense de microbiologia. Como foi falado ontem, hoje o dia é totalmente dedicado a palestras relacionadas à virologia. E hoje, nosso último dia de evento, a gente tem duas atividades, uma palestra que ocorrerá agora e outra que ocorrerá às 18h30. Então, fiquem ligados e não vão perder a nossa palestra de encerramento também. Agora, dando continuidade, só se chamar a nossa palestrante, dá aqueles avisos de sempre. Quem tiver perguntas, deixa aí no chat, que no final a gente vai selecionar algumas para responder. E o link de acesso para a confirmação da presença também está aí na descrição do vídeo, mas só vai ser aberto ao final da palestra. Então, agora, teremos a palestra intitulada Vírus que infectam plantas e a biotecnologia. E para realizá-la, convidamos a professora doutora Maria Isabel Florindo Guedes. A professora Isabel é graduada em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestra em fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará e doutora em bioquímica também pela UFC. Além disso, realizou o pós-doutorado em bioquímica de proteínas e biologia molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade Estadual do Ceará e é membro permanente do programa de doutorado em biotecnologia pela RenorBio e do curso de mestrado em nutrição e saúde. Realiza pesquisas fundamentais sobre os processos de clonagem e produção de proteínas recombinantes, utilizando sistemas vegetais e microbiológicos. Seja bem-vinda, professor Isabel, nosso muito obrigado pela sua presença e agora o espaço é todo seu. Boa tarde a todos. Eu vou dar início à minha apresentação de hoje. Eu agradeço inicialmente o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou apresentar alguma coisa da minha experiência sobre vírus que infectam plantas e a biotecnologia. Carol, vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Então, vírus que infectam plantas e a biotecnologia. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Na verdade, os vírus são moléculas simples, um parasita muito simples, que ele é formado de apenas um aço nucleico, que pode ser um RNA ou DNA e uma capa proteica. No entanto, ele tem uma alta capacidade infectiva e causar doença e ele tem uma capacidade também, um nicho de hospedeiro bem amplo. Ele consegue infectar desde bactérias, plantas, os animais de uma maneira geral. Então, os tantos vertebrados, como invertebrados, então, os vírus, na verdade, eles são terríveis, embora a sua simplicidade. Então, os vírus de planta, que é meu foco hoje, eu não vou falar de vírus que infectam os animais, mas sim de vegetais. Mas, como eu já disse, ele é muito simples, ele é formado de uma capa proteica, de um genoma. O ácido nucleico dele pode ser RNA e DNA, de diferentes modos. Também ele apresenta formato diferente, apresenta formato em pós-aérgico, ou pode ser um pouco filamentoso, ou outros mais alongados, como os pós-vírus. O genoma também pode estar guardado, empacotado, de diferentes formas. Também, os vírus, eles apresentam, quando está na forma de infecção, ele não é um vírion, não é uma partícula completa, só depois que ele é totalmente encapsulado, formado, produzido, que ele passa a ser um vírion. Então, quando vocês ouvirem falar em vírion, lembra que é uma partícula espiral completa, ou seja, o genoma dentro de uma cápsula de proteína. E alguns vírus ainda tem um envelope ao redor. Então, esse daqui de planta, eu estou mostrando apenas os que são formados de ácido nucleico e a proteína, sua capa proteína. Então, o genoma dos vírus são simples, são extremamente simples. Aparentemente, como eu já disse, eles podem apresentar DNA de fita dupla, DNA de fita simples, eles apresentam RNA de fita simples, RNA no sentido positivo, RNA simples negativo. E, além disso, os que estão apresentando no seu genoma, uma transcriptase reversa, que no caso dos retrovírus, como o HIV e outros aí. Então, eles têm uma capacidade enorme, ou seja, embora, apesar da sua simplicidade, o vírus leva tudo o que ele precisa aqui no seu genoma. Ou seja, quando ele entra na célula, ele toma o comando, o maquinário da célula e passa a mandar, passa a comandar e a célula passa a produzir as suas proteínas e fazer o que ele está mandando. Então, alguns vírus têm a capacidade de se inserir diretamente no DNA e outros, não. Simplesmente, no citosol mesmo, eles têm o seu RNA positivo, já funciona como RNA mensageiro e vai traduzir as suas proteínas. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês, quando ocorreu o encontro da virologia de vírus de planta com a biotecnologia. Então, isso daí, nesse tempo, voltar um pouquinho na história e lembrar que isso tudo, esse avanço, começou inicialmente com os avanços que nós tivemos dentro da biotecnologia referente à tecnologia do DNA recombinante. Então, de lá para cá, a ciência avançou muito, então, desde clonagem de animais, plantas transgênicas, etc. Então, em mil, mais ou menos, na década de 1970, foi detectada uma bactéria negativa, que é a agrobactéria, tudo é fácil. Então, essa bactéria, vocês que são da microbiologia, sabem que essa bactéria revolucionou a biotecnologia. Então, tudo que nós sabemos de biotecnologia, dos avanços da biotecnologia, se vocês analisarem, está relacionado a um micro-organismo, ou seja, nós simplesmente apenas estamos compreendendo o que os micro-organismos já fazem. Então, por exemplo, a agrobactéria, tudo é fácil, ela contém um plasmídeo, chamado de plasmídeo indutor de tumor, que é o TI, que até hoje é muito conhecido, e foi daí que surgiram as plantas transgênicas, foi outra era do nosso mundo tecnológico. Então, esse plasmídeo contido na agrobactéria, só para lembrar que a agrobactéria, tudo é fácil, ela causa uma doença na planta, doença das galhas, como um tumor, o câncer das plantas. Quando ela infecta a raiz da planta, esse plasmídeo TI vai para o DNA, para o genoma da planta, e a planta passa a produzir, naquelas células passa a produzir, o alimento que ela necessita para crescer, é por isso que ela cresce e forma aqueles tumores da galha que nós conhecemos. Então, essa descoberta abriu uma perspectiva muito grande nos avanços da biotecnologia. Então, quando isso ocorreu, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalhavam, os pesquisadores, os que trabalhavam com vírus, compreendiam os vírus que infectam plantas, pensaram assim, o vírus do mosaico da couve-flor tem um DNA circular de fita dupla, já é um plasmídeo, igual o plasmídeo TI, vamos usá-lo também para produzir proteínas em plantas. Então, daí que nasceu essas possibilidades de uso de vírus de plantas para a produção de proteínas recombinantes. Então, isso levou a rápidos avanços no campo de transformação de plantas e no desenvolvimento de vetores baseados em vírus de plantas. para a expressão transitória. Aqui começou quando o plasmídeo TI com a agro-bactéria, até hoje ela é utilizada para transformar uma planta, ou seja, produzir uma planta transgênica. Os vírus chegaram para facilitar uma produção transitória. Então, vou falar desses vetores, quais são os principais vírus que são utilizados. Então, os principais vírus que foram, assim, candidatos, escolhidos, selecionados para entrar neste mundo biotecnológico foi o C.A.M.V., que é o vírus do mosaic da couve-flor, que é um gímen de vírus que tem DNA e fita dupla, como eu já disse. Então, nessa época, esses pesquisadores conseguiram realmente substituir o gene do vírus do mosaico da couve-flor e transformá-lo em um plasmídeo. Só que vários problemas começaram a surgir. Embora o genoma dos vírus das plantas, que infectam plantas, seja um genoma simples, pequeno, fácil de ser manipulado, também o vírus tem seu mecanismo de defesa, de evasão também. Então, o que foi que aconteceu? Quando prepararam esse vetor baseado no C.A.M.V., o que aconteceu? Quando inoculava na planta, então, quando você pensa em um vírus que infecta uma planta, você pensa logo na transmissão mecânica, ou seja, uma transmissão através de fricção ou injetar direto na folha. Então, isso aí tudo facilita o mundo de uso dos vírus de planta. Então, o que aconteceu? Rapidamente, ocorreu um empacotamento, ou seja, a planta, por exemplo, uma planta de nicotiano e ventaniano, eles se transformaram, depois inoculavam, a planta obedecia, fazia as proteínas que você queria, mas logo, aquele gene heterônico era deletado do vírus. O vírus deletava, o mecanismo da própria planta deletava aquela proteína, aquele ser estranho. Então, isso tudo foi pensado, outra coisa também dos giminivírus, é que esses são vírus de difícil transmissão mecânica. Então, tem vírus que é facilmente, você pega um macerado de folha infectado com vírus, usa carbole, ou uma areia bem fina, esterilizada, e com a gás, você passa na folha seguinte e a planta está inoculada. Mas os giminivírus, são vírus de DNA, não são fáceis de fazer, fazer isso. Às vezes, é complicado. Você consegue mais por enxergia. Então, antes de avançar, eu vou só dar um toque aqui para os principais vírus que foram utilizados dentro da biotecnologia. Então, foi o vírus, você aí vê, que é o vírus do mosaico da couve-flor, esse é o BNV também, que é esse bremozeico vários, o tomeiro-bush-estante vários, também, que é do tomateiro, o vírus do tomate, o vírus X, o vírus do mosaico do tabaco e o calpi, o vírus do mosaico do calpi, também, que é um dos mais utilizados hoje como vetores. Então, ainda falando, focando no slide anterior, os vírus que, primeiros selecionados, foram os vírus com genoma de DNA. Mas ocorreram aqueles vários problemas que eu disse, difícil de sinopulação, empacotamento da planta. Então, eles começaram a acreditar, então, vamos tentar um vírus de RNA, RNA simples ou RNA duplo. Então, apostaram nesses vírus. Então, desses daqui, os dois principais foram o TMPV e o CPMV. o vírus da batata também é bastante utilizado. Mas desses outros aqui, cadê o seu? Desculpa interromper a sua fala, mas o pessoal está falando aqui do áudio e eles acham que se a senhora puder usar um fone, melhora o áudio aqui para o pessoal. A senhora tem como usar um fone ou não? Tem fone aí? Eu não tenho aqui na minha sala, porque eu estou na universidade. Eu estou sem fone, mas está ruim. Agora o áudio melhorou. Está certo. Eu vou falar mais por nós. Vai dar certo. Está melhor? Certo? Então, vou voltar no slide anterior. Melhorou. Pode continuar. Desculpa a interrupção. Está ok. Obrigado. Peço desculpa aí. Então, no início do uso de vírus de planta, começaram a utilizar o vírus de DNA, como já disse, mas vários problemas surgiram. Então, embora esse vírus de DNA, o CAMV, que é o vírus do mosaico, a coviflor, seja um vírus com um genoma de DNA de fita dupla e aparentemente parecia de com plasmídeo TI, quando inserir as enzimas de corte, inserir um gene diferente, trocar um gene, eu vou correr esse problema de empacotamento ou um rápido empacotamento que a planta não produzir, não se for um vírus não expressar sua proteína de empacotar. O outro era a rápida deleção do gene, o vírus obedecia você e depois ele voltava à sua forma selvagem. Então, e os gímenes e vírus também são de difíceis transmissão. Então, começaram a apostar no vírus de RNA. Então, eu mostrei para vocês anteriormente que o genoma do vírus pode ser RNA, DNA, de fita cível, de fita dupla e etc. Então, desses vírus aqui, todos que eu já falei que são muito utilizados, que destacaram foram o TMV e o CPSMV. O áudio está ok? Pode me interromper se for necessário, viu? Está ok? Então, desses vírus, desses vírus surgiram, vocês estão me ouvindo? Carol? Professor, a gente está só com um pequeno ruído ainda. Eu vou desligar o ar-condicionado, então, mas porque aqui na minha sala só tenho eu aqui, não tenho ninguém. Agora melhorou. Ok. Então, eu vou continuar, Carol. Então, desses vírus todos, o que destacaram foi o vírus do mosaico do tabaco e o vírus do mosaico do calpi, que é o vírus do feijão de corda, que é o nosso feijão. Então, baseado nesse conhecimento e já das experiências dos pesquisadores, eles prepararam diferentes vetores. Então, inicialmente, eles prepararam o vetor viral com o genoma completo. Como eu disse para vocês, o genoma do vírus é bem fácil de manipular. você pode extrair o RNA ou o DNA do vírus e programar, colocar enzimas de restrição, onde você quer cortar, você vai desenhar seu vetor. Então, por que isso? Porque o vírus, ele retém, você pode fazer um vetor retendo a infectividade, a estabilidade e a virulência. Isso você não pode tirar do vírus. Então, você tem que fazer o sequenciamento do genoma se tiver já depositado, olhar tudo isso quando você for programar seu vetor. Mas hoje, nós já temos bastante vetores. Não vetor comercial ainda, mas já temos alguns já, alguns pesquisadores que fornecem. Então, pensar também no mecanismo de infecção, se você vai fazer a transmissão com fricção no ocular em cada folha, ou você vai usar uma máquina, ou vai usar a biobalística e etc. Então, tem que pensar nas limitações também do número de hospedeiros que são susceptíveis. Por exemplo, os vírus têm hospedeiros específicos. Por exemplo, o vírus do feijão do calpi, do feijão de corda, ele é um comovírus. Então, ele infecta o quê? Ele é gominosa, tem outro vírus do milho, da estreia do milho, infecta as gramíneas. Então, assim por diante. tem vírus que infecta só por cubitaças, outros só as leguminosas. Então, os hospedeiros são específicos também. Então, tem que pensar nisso também. A limitação do espaço que você tem para introduzir o seu gene de interesse e a biossegurança que você tem que ter cuidado com o meio ambiente. Então, o vírus, o genoma do vírus é simples, eu vou focar agora, eu vou falar no TN, no vírus do mosaico do feijão de porta, que é o vírus do calpi, que é o CPMV. Aqui no Ceará, nós temos o CPSMV, que é o vírus do mosaico severo do calpi. Então, aqui vocês estão vendo que esses vírus tem dois RNA, RNA1 e RNA2. E como eu disse, vocês têm, a gente tem que pensar, quando for preparar um vetor, pensar onde você vai introduzir o seu gene de interesse para ser produzido por este vírus. Então, inicialmente, foram programados vetores com genoma completo, como eu estou mostrando aqui. Então, aqui no RNA1 do vírus do calpi, ele é o RNA que contém as partículas de infectividade desse vírus. No RNA2, são as proteínas que permitem que esse vírus cause infecção sistêmica, ou seja, a movimentação do vírus dentro da célula. Então, esse vírus, ele é formado por, tem dois RNA, que não está aparecendo aqui, mas daqui a pouco aparece. Esse RNA desse vírus, ele está contido dentro de três capicídeos diferentes. Então, como manipular um vírus desse? você tem RNA1, RNA2, mais um capicídeo vazio. Então, como foi que os pesquisadores, o George Lomonosov e o Seisburgo fizeram um vetor desse vírus? Pegaram esse RNA1 e RNA2 e manipularam o RNA2, ou seja, colocaram locais de enzima de restrição. então, no RNA1 eles não mexeram, o RNA1, vocês estão vendo aqui, que é o maior, tem 5.889 par de base e o RNA2 tem 3.481. Aqui no RNA2 é que foi manipulado. Então, o que for inserido, inserido o ponto de costa para inserir seu inserto, então, for inserido protease, tudo que necessita para a produção de uma proteína foi inserido nesse vetor, nesse RNA2. Eu tenho ele no laboratório, já trabalhei com ele, trabalho com ele ainda, mas eu tenho outros vetores hoje que são mais eficientes do que esse, embora esse mantenha a inoculação sistêmica na planta que eu manipulo o genoma total do vírus. Então, como está mostrando aqui na figura, quando você utiliza esse sistema, você joga o seu antigo de interesse, a sua proteína de interesse para a superfície desse vírus. Então, qual a importância desse vírus? Aí, vocês podem imaginar, mas como eu vou separar essa proteína? Então, você pode inserir aqui enzima de restrição de corte, isso aqui tem uma protease que corta essa proteína logo quando ela é traduzida. Então, isso daqui é importante para quê? Você manter o antígeno, você quer fazer uma vacina ou fazer diagnóstico, a sua proteína de interesse está na superfície do vírus e os vírus são pequenos e fáceis de ser purificados da planta. Nesse caso, desse vírus aqui que eu estou falando especificamente. Então, como eu disse, quando você vai programar um incerto, uma produção de uma proteína, você tem que delinear tudo isso antes. Então, desse, aqui eu estou mostrando para vocês o alinhamento do, do, da região é do domínio 3 do vírus da dengue. Então, aqui nós juntamos três domínios, então você pode facilitar de acordo com o seu interesse a produção dessa proteína. Vejam aqui que eu vou mostrar um exemplo produzido nesse vetor que é o Pbim, que é do CPMV, é quatro regiões, quatro domínios dos sorotipos diferentes. Então, eu peguei o domínio 3, o dengue 1, 2, 3 e 4, esses domínios foram juntados em um polipeptídeo e isso daí foi inserido naquela região que eu falei do, do vetor. Então, aqui está o vetor do RNA1 que não foi mexido. Aqui eu inseri, esse vetor se chama Pbim19, ele tem, ele contém um RNA1 que você só multiplica e o RNA2 que você insere seu inserto e depois você infecta na planta. Mas, para causar infectividade na planta, você tem que misturar o RNA1 e o RNA2 e depois inocular na planta. Então, o que eu devo esclarecer aqui? Isso daqui, esse vetor, é um vetor binário, chamado binário. Tanto que você pode multiplicar, ele já foi transformado em um plasmídio, eu posso multiplicar este e este na bactéria Escherica coli e também eu posso multiplicá-lo na agro-bactéria um tumor fácil também. Então, depois disso, eu vou juntar simplesmente o plasmídio 1 com 2 e vou inocular na planta e a planta vai apresentar os sintomas do vírus e vai produzir minha proteína. Então, aqui foi o vírus da dengue, domínio 3 dos 4 sorotipos, que foi introduzido no plasmídio, foi multiplicado na Escherica coli, também na agro-bactéria e tomefácil e foi inoculado na planta. Às vezes, pela facilidade da agro-bactéria e tomefácil, vale a pena você utilizá-lo. Então, isso daí me deu o quê? Os sintomas característicos do vírus, do mosaico do feijão de corda e aqui minha proteína foi multiplicada junto com o vírus. Então, o problema desses vetores é que você usa o genoma todo. Esse daqui, na minha experiência, na décima inoculação, por exemplo, a vantagem dele, a inoculação a planta é sistemicamente infectada, você inocula as folhas primárias e todas as folhas apresentam sintomas expressando a sua proteína. O que é que acontece? Com o tempo, essa planta vai perdendo essa capacidade. Então, eu transformei aqui com o vírus da dengue, aí eu pego a folha, inoculo em outras plantas, feijão novos, e assim vou multiplicando. então, eu acompanhei até a décima inoculação, ou seja, essa planta foi, serviu de fonte de inoculo para outra, e para outra, e para outra. Então, isso daqui só empacotou, só deletou o gene estranho, ou seja, o vírus da dengue, depois da nona passagem para a planta. Eu inoculei com carburum, macerei a folha, macerei essas folhas, e passei, filtrei no agazo e inoculei no feijão com uma semana após o plantio. Logo no início da germinação, inoculei. Então, os problemas são eixos. Mas qual foi o aprendizado de tudo isso? Então, desses, nesses primeiros vetores, que nós ainda usamos, ainda, vai depender do seu interesse para produzir uma proteína, se é para animal, se é para diagnóstico, qual é o mais rendável, nós aprendemos e com os próprios vírus. Então, olha bem, o vírus do mosaico da couve-flor, ele tem um promotor muito potente, que é o 35S. Vocês podem olhar nos vetores, nos plasmíticos, todos eles têm esse promotor, que é o 35S. também foi observado que, para evitar a deleção do incerto que você inseriu no vírus, o próprio vírus apresentou a solução, apresentou, ele tem um, expresso um gene da proteína P19, que serve para silenciar a planta, ou seja, esse mecanismo de parar de produzir, é um dos mecanismos de defesa também da planta. O que o vírus faz? O vírus produziu um mecanismo evasor, esse P39 e essa capacidade de parar de produzir aquela proteína do seu interesse, é um mecanismo de defesa da própria planta. Então, antigamente, não se falava em imunidade da planta, hoje nós sabemos que as plantas também têm sua resposta imunológica, então, a resposta do mecanismo de defesa da planta é muito parecida com o nosso também. Então, as plantas produzem um mecanismo de deletar aquilo que ela não quer, ou seja, um invasor, mas os vírus aprenderam a produzir essa proteína que paralisa a planta, então pegamos esse P19 e inoculamos junto com o vetor. Então, voltando aqui, quando a gente vai inocular hoje, a gente inocula o RNA1, o RNA2, mais outra bactéria expressando a P19 para evitar o empacotamento, certo? Não sei se vocês estão me acompanhando, porque falar de longe assim não é fácil, porque você não, e não estou vendo as pessoas, a plateia, então, isso facilitou o desenvolvimento de outros vetores, então preste atenção que no primeiro momento eu falei dos vetores utilizando o genoma completo do vírus, agora eu vou falar de vetor de vírus desconstruído, ou seja, pega o genoma do vírus da planta, pega o que lhe interessa para infectar a planta de seu interesse e pode juntar com o outro, nesse caso, juntando com o plasmídeo da agrobactéria do nefácio e também inserindo aquele P19, inserindo o promotor, mudar o promotor para um promotor mais potente que é aquele 35S que é do vírus do mosaico da couve-flor. Então, isso aqui abriu uma porta de vantagem, combinação de três sistemas biológicos, interessante, velocidade de rendimento, eficiência na transinfecção, criou o sistema sistêmico de agrobactério que é a agroinfiltração, habilidade diversa na síntese de proteína, então, criou um leque de possibilidades para a utilização desses vetores para as proteínas recombinantes nas plantas. Então, isso daí nasceu nesses vetores e diferentes desse sistema chamado Magnicom, a Monsanto aqui no Brasil, ela produziu, foi uma das primeiras empresas a falar de transgênicos, então, despertou o interesse de várias empresas que tanto faziam a produção de proteína recombinantes inserindo genes de resistência a patógenos que a planta transgênica ou melhorando a concentração de proteína de uma determinada planta, como também para a produção de proteínas recombinantes. Então, esses vetores podem produzir 5 gramas por quilo de biomassa de folha fresca, isso daí considerando que o sistema bacteriano é bastante promissor. Então, esses vetores são os vetores chamados P-CAN-GATE, ou PIC-HT. Então, hoje eu tenho esses vetores no laboratório, são vários vetores que foram fornecidos pelo centro do Canadá, então, esses daqui já foram produzidos no Canadá, enquanto o P-BIN foi produzido no Reino Unido por George Lomonosoff, que também é um dos nossos colaboradores, e o Science Book, que também é do Canadá. Então, dentre esses vetores mais modernos, por exemplo, o P-CAN-GATE, que eu falei, ele tem o promotor 35S, que é do mosaic da couve-flor, ele tem esses peptídeos, peptídeos sinal para secretor da proteína, para tradução da proteína, você tem, você pode inserir ainda na sua proteína, ou ele já vem no próprio vetor, causa de xidina, elastina, hidrofobina, para facilitar a purificação, nesse caso de planta, você pode inserir esse C-MIX, também, que é um indicador de uma seleção positiva, se a sua planta está produzindo ou não. Também temos outro sistema de encaminhar a sua proteína para onde você quer, por exemplo, se você vai produzir um anticorpo, é interessante você direcionar a sua proteína para o retículo endoplasmático, então você coloca essa sequência, essa cauda chamada KDL, que é o que deu, então ele direciona a sua proteína, fala assim, não, eu quero produzir minha proteína direcionada para o vacúolo, para o citoplasma, eu quero direcionar minha proteína para o retículo endoplasmático, tudo isso é possível, então, aqui eu vou mostrar, esse vetor foi utilizado para produzir a proteína do Zika, NS2B, com causa de hidrofobina, então, esse vetor tem o promotor 35, o 35S, ele colocou aqui o que deu, colocou o código terminador e tudo isso, então, o que eu quero lembrar também é que quando você vai delinear a sua proteína, desenhar, vai depender do seu interesse, a sua proteína você quer para tratar leishmania, você quer para produzir um anticorpo monoclonal na planta, você quer produzir uma albumina, o que proteína você quer produzir, então, você tem que olhar, vai lá no DINBEC, nos bancos de dados de genoma, olha bem a sequência que você quer copiar, olha se tem algum código de parada, tudo isso tem que ser olhado, olha se está na faixa de tradução correta, eu tenho uma aluna que trabalhou, fez tudo com a proteína de vírus, aí chegou para mim e disse que a proteína estava tudo certo, o seu plasmite, mas quando ela colocava para indução, para a proteína produzir, para expressar a proteína dela, não produzia nada, então, nós fomos ver, ela tinha deixado um código de parada no meio da proteína, então, não podia produzir, conseguir inserir no plasmite, fazer tudo e não conseguir expressar, porque tinha ficado um código de parada, então, esses erros, às vezes, a gente comete, então, voltando aqui, o P35S, que foi extraído da couve-flor, e esse P19, que é um, para evitar a supressão da produção de sua proteína, eles estão inseridos nesse vetor, ou pecandete, quando não tem, o nosso não tem esse P19, mas aí nós temos e compramos ele já na bactéria, e a gente só multiplica a bactéria, a água, a bactéria, que também é fácil, e junta na inoculação, no momento na inoculação. Então, como produzir essas plantas? Como produzir essas plantas? Não, como transformar essas plantas, transformar uma planta num bioreator, numa fábrica de proteínas, utilizando um vírus que infecta a planta ou outros vetores que eu já falei aqui para vocês. Então, inicialmente, você pode produzir proteína combinante usando planta transgênica, você pode usar cultura de células, pode usar cloroplast, pode usar produção transiente, que é o que nós mais utilizamos devido à facilidade de ser aprovado, porque a planta transgênica ainda tem muitas restrições sobre a planta transgênica, e é melhor você usar a planta transiente, que eu vou falar um pouco de cada uma aqui rapidamente. Então, quando você produzir, fazer a produção transiente, você faz aquilo que eu já falei, programa o seu inserto que você interessa, vai inserir que no plasmíde, vai multiplicar na bactéria ou na e-cola ou na agro-bactéria que tudo é fácil, depois vai ser inoculado na planta, e esse plasmíde que nós estamos utilizando hoje, nós conseguimos produzir o pico de proteína no máximo em cinco dias. Então, essa expressão transiente, ela não depende de transformação da entrega no cromossomo da planta, ou seja, ela não transforma o genoma da planta, ela é uma produção transiente, a planta vai produzir a proteína do seu interesse, obedecendo o seu vetor, mas a planta não é transformada, então, por isso que a produção é chamada transitória ou transiente. Então, esse sistema depende da entrega da água bactéria também, que é uma junção dos vírus que eu falei com a água bactéria para inocular mais fácil, para fazer a água de filtração e a expressão da maquinaria é do próprio vírus. Então, aqui, estou mostrando aqui a transformação de um plasmídeo, expressão da GFP, que é uma planta, uma proteína fluorescente, então, vocês estão vendo aqui a expressão da proteína, mostrando aqui que a planta está fluorescente devido a expressão dessa proteína. Também, você pode inocular com uma seringa, como eu estou mostrando aqui, mas também pode inocular a vácuo também, que você ganha mais tempo e inocula uma grande concentração de plantas, mas se o seu laboratório não tem condições, você inocula com a seringa também, que dá tudo certo. Então, inicialmente, aqui no laboratório, nós começamos com a seringa, mas hoje, nós já temos essa máquina que foi desenhada por um pesquisador do nosso grupo, juntamente com um engenheiro lá de São Paulo e essa máquina que inocula 100 plantas por minuto. Então, isso daqui é a nossa ideia de ir para escala comercial. Quando está na escala de bancada, você inocula com a seringa, mas quando você vai para a escala comercial, é melhor você fazer a água de filtração à vácuo, como mostrado aqui nessa máquina. Então, só para lembrar para vocês qual a importância de produzir proteínas recombinantes em plantas ou em outro sistema, é que só lembrar um pouco da insulina. A insulina era purificada, isolada do pâncreas de suínos. Então, só em 1982 que foi aprovada a primeira proteína recombinante para uso como fármaco. Então, os diabéticos hoje utilizam uma proteína, uma insulina recombinante que é produzida em Esquerica coli. Então, mas já existem produção, já trabalhos com produção de proteína da insulina em plantas, deslumbrando uma insulina via oral para não precisar de tomar as agulhadas indesejadas. Então, o uso de biofarm e a necessidade cada vez maior do nosso mercado de insumos na área farmacêutica também levou ao desenvolvimento dessas tecnologias. Então, devido a essa necessidade de proteína cada vez mais complexa, novos sistemas também são necessários. Então, por isso que esse desenvolvimento dessas proteínas em plantas é extremamente importante no momento atual que vivemos. Então, hoje, nós sabemos que as proteínas recombinantes elas podem ser produzidas em diferentes sistemas, células de mamífero, em procarioto ou em sistema vegetal, como eu estou mostrando aqui e o que eu vou mostrar para vocês que o mercado é promissor. De 87% dos produtos farmacêuticos, biofarmacêuticos que foram liberados para uso humano de 2014 a 2018 são proteínas recombinantes. Então, desde anticorpos, anticorpos humanizados, anticorpos manipulados, só com a cadeia expressando a cadeia de específico antígeno e essa projeção para 2022 é de 2,8 bilhões de dólares. Então, hoje, nós podemos produzir no sistema vegetal, produzir anticorpos, tanto monoclonal como policlonal, por exemplo, policlonal para os anticorpos contra o veneno de serpentes, que tem diferentes serpentes e às vezes o anticorpo tem que ser específico, você pode produzir ao mesmo tempo numa planta anticorpos policlonais expressando essas regiões específicas para diferentes serpentes. Também pode produzir anticorpo monoclonal para carregar drogas para, eu chamo de sistema delivery. Também é excelente para a produção de vacinas, enzimas na área industrial, farmacêutica, alimentícia e com muitas aplicações também na área teixo, produzir acitocinas para tratamentos a interleucina 1 para tratamento de resposta inflamatória como artrite, artrose, o interferon para tratamento de pacientes com hepatite com HIV, também uma diferente, um leque imenso de aplicação dessas proteínas. Então, qual a vantagem de produzir o sistema vegetal e não usar um procarioto em laboratório ou o próprio eucarioto também como célula de mamífero, como a célula do ovário de Hamster chinês, que é considerado um padrão para a produção de proteína recombinante, é a E.coli. Então, o sistema vegetal, ele não não há planta, não é infectado com patógeno humano, então você evita o risco de contaminação com doença de animais. Se você vai usar uma célula de mamífero, você pode levar a outra doença também. Então, há baixa exigência para o cultivo, então a facilidade de cultivar na casa de vegetação. Então, inicialmente, as empresas que começaram a produzir proteína de sistema vegetal começaram a produzir no campo, só que devido às denúncias dos agricultores ao redor daquele plantio e a falta de órgãos para regular, liberar essa produção, essas empresas receberam tanta multa e terminaram desistindo. Então, hoje, essas proteínas são feitas em cultivo de casos de vegetação, com o ambiente controlado e a temperatura, também que tem várias vantagens que você pode usar o cultivo hidropólico ou substrato esterilizado ou solo esterilizado, como você queira dentro de uma casa de vegetação. Também tem menor custo de escalonamento, curto tempo uma resposta frente a um surto ou a pandemia, para a resposta a uma arma biológica também, porque você vai só manipular, ali baseado na bioinformática, o que você quer e com cinco dias você pode ter muitas plantas, toneladas de plantas para extrair a proteína de interesse. Produção de proteínas complexas também, por que proteína complexa? Porque a planta, ela produz uma proteína muito semelhante aos seres humanos, aos mamíferos de uma maneira geral. As suas proteínas são glicosiladas, então, quando você produz em ecólio, por exemplo, só serve para uma proteína linear, que não, pode ser uma proteína complexa, uma proteína que ela vai se moldar dentro da sua conformação estrutural e manter a sua função biológica, então, é mais uma vantagem. E o sistema com menor impacto ambiental, porque na planta você não vai usar antibiótico, você não vai contaminar o meio ambiente, o resíduo que você produz é mínimo, então, vamos falar rápido dessas vantagens, porque o tempo é curto. Então, dentro desse sistema, nasce, então, o que? A chamada de agricultura molecular, que é a utilização desses vírus, desses vetores que eu falei, para a produção de proteínas. Então, com o foco desses biofármicos, todas essas técnicas foram desenvolvidas, foram afunilantes também, por lado de diagnóstico, de vacina, anticorpos, recombinantes. Por exemplo, esse anticorpo que eu estou mostrando aqui, o Zemap, é uma mistura de três anticorpos monoclonais, que muita, a imprensa não divulga coisas, muitas coisas boas, divulga mais as coisas ruins, mas não muito científicas, esse trabalho foi publicado, mostrando que esse anticorpo aqui foi quem parou a epidemia de ebola. Então, é um anticorpo que salvou a vida daqueles agentes de saúde que estavam lá, trabalhando lá naquela epidemia, então, esse anticorpo que foi produzido rapidamente em nicotina, e mentamiana. Então, também, as proteínas, candidatas, vacinais, também, têm sido muito promissoras, e proteínas humanas também para reposição, por exemplo, albumina, lipase gástrica, a gliposterobrosidase, que é uma proteína, uma enzima, que é utilizada hoje no tratamento da doença de Coucher, que é uma reposição dessa enzima, que o paciente tem deficiência, e essa proteína foi produzida, desenvolvida pela protálicos, mas hoje o governo brasileiro, a Fiocruz, tem, comprou essa tecnologia, a Fiocruz, não, o governo brasileiro comprou essa tecnologia, quem produz e fornece aqui no Brasil é a Fiocruz, então, é uma proteína produzida em culturas de células de cenoura. Então, nós temos aqui no Brasil também a avidina, que é produzida em milho, que é cultivada, que foi produzida por uma empresa chamada Progene, a qual recebeu muitas multas e parou, mas ela é produzida até hoje e a sigla que é comercialista. Também temos a albumina produzida em arroz, em cevada, também, que são proteínas com alto grau de pureza e são importantes e a presença e a presença grande função dentro para ser utilizada com segurança no biofármaco. Também fatores de crescimento e citocina para o mercado cosmético também, então, tem vários fatores de crescimento que são produzidos em plantas e a vantagem dessas proteínas é que dependendo do objetivo você não precisa purificar tanto a proteína, por exemplo, para diagnóstico, não há necessidade, para vacina também, dependendo do vírus ou do patógeno, você não precisa necessita de grande purificação. Então, essas proteínas que eu já falei, elas podem ser direcionadas para nichos de mercado. As proteínas para produção, como eu já disse, reposição, essa proteína para tratamento da doença de Goucher, então, essas proteínas já fazem a glicosização que a planta já faz, então, facilita isso no caso de vacina, evitar uma tolerância dessa proteína, porque ela tem uma glicosização da planta, que é a xilose, a fucose, isso daí aumenta a imunogenicidade no caso de vacina. Então, também facilita muito também, tem sido apontada também para vacinas orais para o mercado veterinário, então, diferentes fatores de animais ser utilizados e colocar direto na ração e não usar uma alga que já é usada na alimentação do peixe ou do cor, nesse momento nós estamos produzindo um hormônio para um professor do Pará que quer aumentar a reprodução do peixe pirarucu, então, ele encomendou essa proteína para o nosso grupo. Então, a vantagem dessas proteínas é que a planta faz um encapsulamento natural que torna essa proteína resistente, passar pelo trato gastrointestinal e não ser danificada e provocar e atuar onde você interessa. Então, como eu já falei para reposição de surto ou de riscos biológicos, então, essa produção que eu estou falando facilita muito o escalonamento. A produção também para nichos como a comunidade religiosa e veganos que não usam nada de proteínas animais, você pode produzir fármacos para o grupo vegano ou para alguns religiosos. também no caso de vacinas, alergia, quem tem alergia à proteína do ovo, que as vacinas de vírus atenuados ainda são produzidas no ovo embrionado, então, quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina. Então, proteína para outras aplicações, as doenças negligenciadas e ainda precisamos que o caráter regulatório é mais simples, mas ainda o Brasil não tem essa lei ainda para regular para a gente colocar esses produtos no mercado. Então, rapidamente, eu vou mostrar para vocês algumas proteínas que nós temos no nosso laboratório, no nosso grupo, que estamos nesse momento. Então, nós temos como o calasar, como a leishmania, nós temos um problema seríssimo, é uma, o Nordeste é onde ocorre mais infecção, é no Brasil, e o Brasil é que mais ocorre a ocorrência, tem mais ocorrência de leishmania e oz no mundo é o Brasil, um dos países mais afetados. Então, é uma doença de grande mortalidade e morbidade também. Então, aqui no laboratório, nós produzimos a proteína K39 K39, RASP, que é para diagnóstico. Então, essas proteínas foram produzidas, então, para facilitar a purificação, nós inserimos diferente causa de, nesse caso aqui, a de hidrofobina e que você vai usar diferentes detergentes, triton, etanol, para precipitar essa proteína sem passar por um processo de purificação rigorosa que eu vou mostrar a seguir. Então, nesse caso aqui, você pode colocar cauda de difusão na proteína para você produzir na planta. Então, isso aqui facilita você utilizar um sulfactante, um isobutanol, esses reagentes que vai precipitar a sua proteína sem ser necessário você, aqui você faz uma baixa centrifugação e não usando uma cromatografia. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o resultado dessa K39 que nós utilizamos já testamos quase 3 mil cães, então aqui é mostrando a placa de Elisa foi sensibilizada com a nossa proteína produzida em plantas, o que eu estou mostrando aqui, que a sensibilidade foi de mais de 90% e a especificidade quase de 100%. Então, o que são os animais, os cães que foram diagnosticados com calasar, das onoses, então esse grupo aqui foi testado também pelo teste que é o DPP de biomanguinhos e nós comparamos para padronizar nosso teste, nós usamos esses animais e vocês estão vendo aqui que alguns poucos animais que foram positivos aqui no biomanguinhos aqui no nosso teste foi negativo. Também, eles estão mostrando aqui que nenhum animal negativo foi positivo no nosso grupo e os positivos reativos bateram os positivos e os saudáveis também. Aqui foi o grupo que nós coletamos como cães saudáveis que tinha um que estava que apresentou reação. Então, nosso teste mostrou que ele é altamente sensível é um teste promissor para entrar no mercado que eu acho que foi bem melhor do que esses testes que estão aí. Além disso, essa proteína também serviu para a outra proteína RAS para diagnosticar a leishmaniose em seres humanos também e apresentou uma reação sem fazer reação cruzada com o paciente doente e não doente e confundir com outras doenças. Também foi uma alta sensibilidade e especificidade também. Então, nós calculamos que 16 gramas de tecido foliar possibilita diagnóstico de 9 mil cães. Então, se for fazer um inquérito sorológico no município de Fortaleza, que a média é de 225 mil cães por ano, nós vamos gastar 100 a 125 gramas de planta, que é no máximo as 10 plantas de nicotiana, que é uma quantidade mínima e o custo também muito, muito baixo também. Então, só estou mostrando aqui essas vantagens desse sistema de utilizar vírus e chegar até aqui. Então, isso daqui é a proteína de detecção de anticorpos específicos para os vírus, para o NS1 do Zika, então, eles produziam esse anticorpo NS1, então, a placa foi sensibilizada com ele, aqui tem os foros pacientes com Zika, que lá do LACENG, positivo para IgM, e DENG, comparamos com DENG, vocês podem observar que existe uma possibilidade do desenvolvimento de um teste bem diferencial, que dá para diferenciar o paciente que está com Zika e o paciente que está com DENG. Esse aqui são os pacientes que são DENG negativo, nenhum reagiu com a nossa proteína, esse aqui os anticorpos que são comerciais monocronal, esse aqui três pacientes que foram exclusivamente com Zika enviados pelo AGU Magalhães de Recife. Aqui a proteína para detecção de anticorpos também, é outra proteína que nós produzimos também, nesse caso a NS3 do Zika, ela não foi tão boa para diagnóstico como a NS1, vocês estão vendo que apresentou reação cruzada, tanto no de Zika, deu três negativos aqui desses pacientes, e nesses daqui que são de DENG positivos, reagiu bastante com DENG. No entanto, ela foi capaz de diferenciar também os pacientes que são negativos dos pacientes positivos também, isso é muito importante na conduta médica. Aqui mostrando que essa proteína também serve para diagnosticar, detectar anticorpos também na saliva de crianças com microcefalia, e tanto das mães como das crianças. mais surpresa para nós aqui também foi que essas crianças reagiram mais com a proteína C, que é do cafecídeo do Zika, e não com a proteína M, como os adultos têm no soro. Aqui é um teste também usando pra Zika também, usando a NS2, e aqui usando o anticorpo. essas proteínas também foram utilizadas para a produção de anticorpos, produzimos a proteína, no oculão nos camundon, produzimos anticorpos. Vocês estão vendo que esses anticorpos foram capazes de capturar o vírus no soro dos pacientes doentes, ou seja, tanto a proteína serve como um antígeno, como ela serve também para você produzir os anticorpos antiproteína NS2B e capturar diretamente na placa de ELISA a presença do vírus. Não necessitando de PCR ou de outro teste mais sofisticado. Então, mais uma vantagem também, além do que eu falei de vacina, diagnóstica, etc., é você poder utilizar, fazer uma vacina comestiva, ou seja, você fazer uma vacina de uma planta comestiva que não precisa você purificar. Então, você pode colocar a sua vacina de interesse, tanto para animal, como eu já disse, colocar em algo, para alimentar peixe ou colocar em frutas também e produzir sucos ou o extrato biofilizado. Aqui no laboratório, nós já estamos trabalhando também com alface para não precisar de purificar, colocar um extrato que contém uma proteína que pode se tornar uma vacina também. Por exemplo, quem sabe para o Sarkov-2, ao invés de ser uma vacina injetável, ser uma vacina oral também, porque as proteínas produzidas em plantas apresentam essa qualidade de ser imunogênico através da rota oral. Então, nós temos diversos trabalhos aqui no laboratório, dá para falar de todos, de enzimas e de proteínas candidatas vacinais e também nosso foco para diagnóstico. Então, se eu penso aí na melancia, no melão de plantas do Nordeste, quem sabe um dia nós chegamos lá. Então, eu quero aqui um pouco do meu grupo, que é enorme de alunos, e aqui meus agradecimentos à Univás, vou pedir desculpa porque não está nem aqui, eu quero agradecer especialmente o professor Henrique Douglas, agradecer a todos vocês, a Carol, os organizadores desse evento, e todos os órgãos que têm financiado as instituições, têm financiado o nosso trabalho. Eu espero que vocês possam ter acompanhado pelo menos um pouco, apesar do som ruim, do meu sotaque também ainda carregado. Então, muito obrigado e aqui eu termino. Esse era que eu apresentei para mim, hein? professora, professora, muito obrigado pela sua palestra, foi excelente, muito elogiada aqui nos comentários do pessoal, muito didática, muito interessante, muito enriquecedora para todo mundo que estava aqui assistindo. Muito obrigada, eu fico à disposição, se você quiser fazer algum questionamento, ou como o CRAT é perto de Fortaleza, vocês quererem me fazer uma visita, tem alguns alunos da URCA que já estão aqui comigo, mas se vocês quiserem aparecer aqui, eu estou à disposição. Tá certo, professora, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, agradecemos aqui, e pessoal, agora eu vou me despedir da professora Isabel, muito obrigado pela presença, e espero que nós possamos nos encontrar em próximas oportunidades, presenciais, de preferência, e até uma próxima, professora. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.